Um drone, calmo Taca, bora Tem um na esquerda da point Deito um na esquerda 120 no outro Tô cobre Eu vou me healar, relax Tá no container? Tem um na esquerda negativo Tomei bomba Healando Drakkin Tá bom, calmo, vou me healar Dei mais dano no Tem um colar comigo Deixa pular, Pedrinho Só deixa pular Jogo pra esquerda, Pedrinho 120, 50, um tiro Deitei 50 no marcado Vai pular em 2, Rack 50, Rack Deitei Boa Tem um na esquerda aqui No meio do gel, no gel do meio do Vai contigo, Pedrinho Acabou? Acabou O gel tá arrumado aí, dá pra salvar Tem 200 Cuidado pô, tá negativo correndo logo Tá aqui, tá aqui Tá na negativa, negativa, já vi Já vi Pela direita, pô Dá bota, dá bota Tem um na esquerda 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 50 nele Deitei, joga, joga Boa Dei 50 nele 130 Um tiro sem marcado Comi, comi, comi Tão tiro ele Derrubo aqui Derrubo aqui, derrubo aqui Não, não Falta contigo, falta contigo Tô adiando já o dele 60 70 Caralho Botei, botei Boa 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 Tem já aqui na pela fita de baixo 150 Chegou o cara voando lá 130 Deitei um 120 Um tiro o outro Ajo 70 Deitei 120 no outro Deitei dois Ajo Tem um na morro de cima também Um tiro no perigo Já vou uma kill minha Vou, vou descer já Bora de cima, vai de cima Segura eles aqui na meia Eu vou lá, nossa furraia pra lá Boa Tô com uma lomba aqui Inimigo avista Eu tô lá, vi Aham Já vi, tá jogando pra mim Tá lá, você tem um Deitei um Deitei um Eu estravi um, eu estravi um Estoura Estou forçando a fim Tem 20 da frente Deitei o da frente Tem outro indo salvar Tem 30 Deitei também Tem mais um encostando em vocês aí Já encostou em vocês Eu vou salvar o Link Joga pra trás Joga pra trás Valeu Pula Pula outro Pega esse outro Tá recuando Pula-me 130 dentro comigo Vem Radiel Tá de lança esse cara aqui Eu também Os outros aqui estão caindo na frente Derrubei dois Tira a minha habilidade Tem visão de alguém Tem um só na pirâmide Tem um aí na pirâmide Já vi Tá aqui lutando paradão Feitei Vem Na direita pirâmide Joga pra trás Negativo da esquerda Negativo da esquerda Já o branco não Aham Tem um embaixo Pega o debaixo Decafando debaixo Tá Tá trancado Continua Ele vai se prender ali Tá marcando Tá marcando Pula aí Pula aí 8 8 8 8 Vindo de boca Decapa de 98 Vai finalizar Boa Lua tava nas costas aí Massa Valeu É mais um aqui em cima Ai Deixa eu pular Pena é sua mina, espera Pula no raio, pula Pula no raio, pula Pula no raio, pula no raio Vou pular Deitei um Carga Cai atrás do corpo esse caranho Deve ser um peitão Ela tá baixa, cadrão Ainda? Já tem carangueira Tô recuando Tá fazendo bomba Tá fazendo bomba Tem que jogar aqui Joga, joga direita Joga, joga direita que eu tô jogando também Vai fazer bomba Tem uma brinda pela esquerda Dá pra tirar Boa, deixa pular Pula em mim, pula em mim Tá botando ai, botando ai Deitei Deitei Um papo na minha esquerda Um papo na minha esquerda Dois capa, deitei Aqui na frente, marcado Nossa Tomei de novo Mas eu tava Pula Ele vai salvar também Ele deitou Deitei de novo Deitei o outro Deitei o outro Deitei o outro Deitei o outro Mata ele no pé. O otim chegou, o otim chegou, só calma, vai matar ele. Vai para dois, vai lá. Eu tava tomando de baixo. Mata esse cara aí. Mata ele, mata ele. Boa, eu matou o saldo. Mataram da esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda que mataram dois, vai lá. Mataram ele. Pior que eu to com aquele bagulho da... Fica gás, fica gás, fica gás. Eu não tenho nem kit. Não, o cara tava ainda. Kit não, foguei ele. Deipa, deipa. Boa. Dá para a pedra já, para andar aqui. Ele vai jogar negativo para ele. Deixa ele que tal. Boa. Dá para ter um otim, 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 otim. O deita vai finalizar. Mata ele, mata ele. Agora eu vi um. Ainda bem aqui. Ele tá no debaixo, ele tá no debaixo. Direito, não ele tá no debaixo. Boa, dois. Debrou. É o drop. Ó, vai direita, vai direita debaixo. Os caras não estão me vendo. Os caras não estão me vendo, vou deixar. Não viu, não viu, não viu. Não viu, não viu. Boa, cadê que você vai roubar na direita? Cadê que você vai roubar na direita? Cadê que você vai roubar na direita? Deitei comigo. Deitei comigo. Eu ganhei um aqui. Olha, tem um nas costas de vocês jogando para o Brasil em cima. Tá nas costas de vocês, tropa. Nas costas de vocês, Brasil em cima. Tá os três ali, tá em cima da cara. Só sai, gente. É 3x3, pô. Dá para ganhar. Tá os três com eles. Tem um comigo. Deitei comigo. Deitei comigo. Já aqui agora, já aqui agora. Nós dois embaixo, nós. Bora pular, Pedro. É o quê? Pular para baixo. Não compensa não, não compensa não. É só dois, né? Segundo andar. Aham, relaxa. Deixa eu chegar. Ah, subiu, subiu. Aí, pula agora, pula agora. Pula pra andar. Pula pra eles. Aí, tem um. É os dois em cima. Tá. 41. Desceu, desceu. Segundo, segundo. Segundo, segundo. Tem um lado de fora. Marquei. Pula pra ele. Bora nele aqui. Bora, bora, bora. Pula nas costas. Pula nas costas. Pula nas costas. Menos 30. Pulou, pulou, pulou. Boa. Calma, Pedro. Pedrinho, tô com ti. Boa. Boa. Dá tiro no chão. Mandarala. Tchau, Alexi. Um amigão aqui. Valeu.